Resignado para a culpa, oferecido ao inferno dos nervos Nesse terreno pudre do desfalto e dos castigos Te encerram para a morte, te fecham o ar Te esfriam os desejos e te sugam o corpo Te sugam o corpo de adormente 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 Tapeçaria de cariça e caverna de dor Manda o que estupra a criança e fabrica a força Estregulamento silencioso e contínuo Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente Onde vem o tal e que te sugam o corpo de adormente O velho do seu bem-viver Lá brilhão de regras E eu também sou encontrada Pelo nada E tudo igual a próxima vez Se eu pegar as muralhas Eu matei esse nervado E quando o Brasil Eu também Vem que rolar o meu pecado A vida geral Da vida já muito Sem capitada Sem capitada Quando eu me trago Então eu acho que eu não é de quem Esse é o corpo E eu treinando o amor Repetendo minha infelita Tudo é novo E eu tô ouvindo Toda a vida Ficada Sorrindo E brindadinho E mas olhada Toda a mulher A feliz Toda a mulher E maldita É essencial Paca eu de graça Paca bem Pente de agulha É a bácula O doido O doido O prédio E eu vou ter agulha As vagas É pra puta Toda a mulher E eu vou ter agulha De graça Pumas de nada Involúvel Invalu E cura me huita porque você precisa fazer o em delegado A CIDADE NO BRASIL 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 O final para os matimotos Tirem as verdades físicas Para que os burgueses Antigos e reciclados Fiquem em paz Pega os burgueses Estavam em paz Em paz, burguesa Mas também As crianças Leitam seu ódio Dizemos esse senhor De modo aos cortes De cabeça baixa Nas cadeias Os latimotos Tramam a quanta família Dos dois burgueses E falam passear Mas pela paz Que paz é essa Que se faz sob a tortura Crisão Morte O primeiro Que o sonho de consumo Vai consumir-te Sempre pergadendo Que o sonho gire Reciclável Saudável Terminará Com os matimotos Forçarem os portões As pressões Do monicônio Da indigência E finalmente verá Um dos sonhos Mirpes Que foram muito mais Que sempre E os animados Ninguém Está enganado Segundo o sargento Noel Cartilho Dias Segundo o sargento Carlinhos E o sargento Carlinhos Da filha Segundo o sargento Roberto Alberto Da Silva Segundo o sargento Antônio Aparecido Marangolini Segundo o sargento Celso Machado Cavalcante Segundo o sargento Salgento Walter Ribeiro Da Silva Segundo o sargento Alguém Segundo o sargento Paulo Estrela Segundo o sargento Antônio Alves Terceiro o sargento César Pereira Luz Santos Terceiro o sargento Vitor Luzel Né Duz Terceiro o sargento Marcos Maduro Cabo Matos Jato Marcos Cabo Paulo E Cabo A Ivaldo Luz Cabo Salvador Sard Cabo Valver Carrascoza Cabo Roberto Alvo De Paiva Cabo Valmir Ronaldo Aparecido Gaspar Cabo Azul E O Luz Limeiro Cabo Roberto E Os Tio Dio Dicado Cabo Arnaldo Pedro I Cabo Jair Aparecido Dias Sanz Cabo Aparecido José Dias Cabo José Roberto Ferreira Cabo Dias Dias Pranta Cabo Reginaldo Ronda Cabo Cigo Do Nascimento Cabo José Dias 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 Soldado Antônio Amarecido Roberto Gonçalves Soldado Fernando Brindade Soldado Roberto Lino Soares Senha Soldado Marcos Léber Peregrico Tunes Soldado Walter Estadeu Andrade Assis Soldado Edson Pereira Campo Soldado Élder Saburari Soldado Reinaldo Henrique Oliveira Soldado Pedro Láio Moraes Dias Soldado Argemiro Cães Soldado Escreve Serapim Dos Anjos Soldado Silvério Benjamin Da Silva Soldado Enon Aparecido Carvalho Leite Soldado Mauro Gomes Oliveira Soldado José Luiz Raimundo Soldado Luiz Augusto Gervásio Soldado Daquil Deixeira Soldado Sereneu Carlos Levante Silva Soldado Rafael Rodrigues Ponte Soldado Antônio Mauro Escarroa Soldado Márcio Ricardo Poloniasco Soldado Oswaldo Papa Soldado Alex Morelo Fernandes Soldado Elcio Caron Pestana Soldado Benjamim De Oxiria de Suda Soldado Alonso Senor Carlos Carvalho Rocha Soldado São Rafael de Oliveira Filho Soldado Marcos Coronório Francisco Soldado Marcos Renascimento Pina Soldado Jéssimo Pereira dos Santos Soldado Fredinaldo Roberto da Silva Soldado José Roberto Jesus Soldado Júlio César Azevedo Soldado Leandro de Jesus Menezes Soldado Marcos Antônio Santos Ferreira Soldado Sérgio Guimarães Leite Soldado Jodenildo Rodrigues Liberal Soldado Santos Santos Lúlbio Melinda Soldado Marcelo Joder Vira Soldado Alberto Carlos 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 bachelor rua primeiramente 2000 � gaz Matt Apple 19 kids C L Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto